E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Lembram dela? Apresentamos aqui essa placa e agora vamos trazer o teste real dela. Colocamos ela num MPPT, também apresentamos aqui aquele super MPPT compacto da Make Sky Blue, pequenininho, pega placas aí até 250W e conexão aí via Wi-Fi, a gente juntou aquele MPPTzinho pequeno com essa placa aqui da Imars, se eu não me engano, deixa eu olhar o modelo aqui, a plaquinha aqui prometia 135W de pico, é isso mesmo, a SPB135, prometendo aí uma porta USB com 5V 2A, outra porta com 5V 3A, uma saída aí de 19V 3A e uma tensão de pico de saída por cabo de 23.6V, até 5.7A. Plaquinha monocristalina, colocamos ela no sol, infelizmente não é a melhor época para testar, mas você vai acompanhar aí o resultado real dessa placa monocristalina com um tamanhinho grandinho, e vamos ver quantos watts reais deu essa placa e o resultado do teste você vai conferir agora, mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo também subir e participar do salve-lhe lá no finalzinho do vídeo. Também gostou da aula, gostou da experiência, taca o like, taca, 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 taca o like, que você que assiste aqui já sabe que a gente precisa do seu like, e ajudar o canal para que o canal continue existindo e trazendo essas aulas gratuitas sem vender cursinho, se torna aí membro do canal, ou continue aí assistindo, maratonando nossas vídeo-aulas, e também deixamos aí uma lista completa de material para montagem de off-grid na descrição do vídeo, com uns grupos de desconto também no WhatsApp. Vamos conferir o teste? Vamos aí pessoal, fazer o teste aí da nossa placa imersa, 135 watts, o dia não está muito bom, está um pouco nublado, ainda tem bastante nuvem aqui, mas vamos fazer um testezinho aí, ver a potência real que ela produz aí, nós ligamos ela no nosso Mini e Super MPPT, aí, está meio que se caiu, está ligada aí, direto na nossa placa aí, ela tem a saída aí com plug para notebook, tem a saída direta, ligamos aqui na saída direta, puxamos aí um fiozinho, identificamos aqui o amarelinho como positivo, botamos isolante preto no negativo, está aqui a entrada da PV, e aqui a saída do MPPT para a nossa bateria, e o controle a gente vai usar aí um alicate amperímetro e o próprio aplicativo. Uma coisa interessante aí que eu quero mostrar para vocês, é aí o suportezinho que vem nessa faca, que ela dá uma inclinação, ela vem com o velcrozinho aqui, você puxa esses pezinhos aí, que já dá uma inclinação aqui. Hoje a irradiação não está legal, não está muito forte, ainda tem umas nuvenzinhas atrapalhando, eu ainda pegando aqui uma sombrinha, mas vamos partir aqui para o teste. Vamos lembrar aqui das características da nossa placa em massa, deixa eu mudar aqui, 135 watts, USB com 5 volts 2 amperes, USB 2 com 5 volts 3 amperes, prometendo aí também a saída de 9 volts com 2 amperes, 12 volts com 1.5 amperes, e a saída direta aí da placa, de 23.6 volts até 5.7 amperes, e a de 19 volts com 4.73 amperes, todas essas tensões e potências de pico. Veja aí como ela fica na inclinação do suportezinho, esperando aqui o solzinho sair para a gente continuar nosso teste MPPT Mix Sky Blue, pode ligar a placa até 250 watts nele, saída 12 volts, ele tem um modelo para 12 e para 24, esse é o modelo 12, funciona aí nos dois estágios de carga, 14.4, 13.8 volts, aí de flutuação, a gente ligando aí na bateria de 180 amperes, e esperando o solzinho sair aí para a gente ver a potência real que dá essa Imerse 135. Vejam pessoal, ela tem a saída direta de fios, como a gente já falou, para ligar o cabo direto, e tem a saída aí com essa porta para ligar em notebook. Vamos conferir aí a tensão, se essa tensão aí para notebook no plug do cabo, que vem direto ali da central dela, a tensão é regulada, ou ela é a mesma tensão que vem do painel fotovoltaico. Vamos medir aqui, veja, 18.9, 19, vai dependendo aí da insolação da placa, ela vai subindo. Por que eu falo isso pessoal? Porque tem notebooks que só aceita a tensão em até 19 volts, ou seja, ela teria que ser regulada. E tem notebooks que a fonte, ela aceita a tensão de 18 a 24 volts. Esses, vocês podem ligar diretamente, não teria problema. Utilizar a placa para carregar, para usar seu notebook aí no camping. Porém, vocês têm que conferir o manual do seu notebook, porque se ela, o notebook não suportar tensões acima de 19 volts, você pode danificar, porque ela chega até 23 ponto alguma coisa. Então, é bom conferir, a tensão não é regulada para só 19 volts. Quando sai o sol aqui, que sombreou o total agora, ela chega aos 23 volts e não é regulada. Notebook que aceita aí entre 18 e 24, liga tranquilo. Os que só aceitam tensão aí regulada até 18, 19 volts, não pode ligar diretamente o notebook nessa placa. Veja, pessoal, chegamos aí perto dos 70 watts. Deu pico aí até, na verdade, 71, 72, aí ele fica variando. Abre um solzinho, ela sobe mais, depois cai. Vou tentar aqui provocar uma carguinha. Olha a tensão aí no plug do notebook, 20 volts. Vou provocar um consumo aqui, para ela puxar mais corrente aí, que a bateria, queira ou não queira, ela está carregada. Quando eu ligo uma lâmpada, aí ela dá uma puxada. Chegou a pontos aí de 70, 72. E aí, é difícil, porque o sistema tem que estar consumindo, para ela puxar o máximo, o pico. Você tem que ter consumo e o solzinho tem que estar bem forte na hora. Agora a gente tem um solzinho, mas, ó, carregando rapidamente, aí vai cair. Está mandando aí 4,3 amperes. Chegou a 4,3. Mas, bem próximo aí do informado dos 5 amperes. Tem hora que manda aí 5 amperes. Vou provocar aqui um consumo aqui na lâmpada, para ver se força, ele puxa mais. 4,4 amperes. E o dia não está, a irradiação não está excelente, não. Mas, já chegou aí dando pico de 5. Batei na casa dos 70 watts. Descarregando aí nossa bateria, que agora está com 13,27. Vai sair um solzinho agora. Já ajudou aqui na nossa produção. E aí a bateria começa a carregar e ele começa a puxar menos do MPPT. E aí a gente tem que ficar gerando consumo, descarregando, para que ele aumente aí o que ele puxa do MPPT. Porque quem diz aí o que é que precisa é a bateria. Quando ela carrega, o MPPT não manda mais corrente para ela. Vai diminuindo. Quando vai consumindo, ele vai acionando para puxar mais corrente. Veja que quando tem hora que tem sol, mas não tem consumo, aí a potência aqui enviada a corrente para de vez. Quando eu ligo a lâmpada aqui na bateria, aí ela aumenta, aí a corrente drenada. Já vai pula, sai dos 3 para 4, já vai jogando para 60 watts. Só que tem um momento que a lâmpadazinha, o consumo aí, não consegue descarregar rápido essa bateria de 180 amperes. E também já está pegando fogo em minha mão. Nós chegamos aí a pico de 70 watts nesse sisteminha em dia não tão bom de insolação. Chegou, 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 chegou ligeiro, pessoal. Vamos aí para o salve com a galera. Cadê? Cadê? Olá, bichinhos. Chegou. Vamos ver quem trouxe cabra ligeiro. Mas antes, estou perguntando aí, cadê os vídeos dos amigos? Recebo mensagem toda hora, tá? Se eu montei meu off-grid com a ajuda do canal. Consegui montar meu off-grid com a ajuda do canal. Vou mandar o vídeo, vou mandar o vídeo e não estou vendo os vídeos chegando. Mandou o vídeo aí, sei lá, deitadinho, mostrando aí, o cassis aqui, ó, meu sistema, tal, aqui, aí, os inversores, tantas placas, estou ligando isso, aquilo, mostro os detalhes para aí mostrar, ajudar aos amigos aí para montarem também seu sistema. Estou esperando. Como é que faz para mandar o vídeo para o canal? Basta pegar o arquivo aí do vídeo e enviar para o e-mail do canal. Qual é o e-mail do canal? Canal.tarcísio.simone.gmail.com O vídeo chega em alta qualidade. Temos aí, tem o número aí do WhatsApp dos grupos, que o pessoal começou a entrar em contato com o administrador do grupo Passorói, estão querendo mandar vídeo, só que pelo WhatsApp fica baixa qualidade. E o e-mail do canal, ele chega em alta qualidade. Estou esperando aí os amigos mandar o vídeo para a gente ver aqui. Pois é, estou ficando triste. Cadê os amigos que não mandam os vídeos do sisteminha montado? Vamos lá? Quem foram os amigos dos cabalejeiros que chegaram rapidinho, nem foram no meio da mata? Nosso amigo, eita que eu adotei, Jani Elson Lopes Bonfim, de Caeteté na Bahia. Deixa eu olhar aqui, porque eu estou ficando cego, você foi isso mesmo. É isso mesmo, Jani Elson Lopes Bonfim, grande abraço ao amigo. Olha a idade chegando, e a lista é a primeira e a ir embora, viu? Nosso amigo César Raiz, de Arraruama, Rio de Janeiro, também chegou. Chegou, chegou no dia ele garantiu, salve. Nosso amigo Jorge Henrique, de Conselheiro Jorzino, no Rio de Janeiro, também. Grande abraço, um salve ao amigo. Nosso amigo Juliano Wilken, de Itambacuri, Minas Gerais. Ele tá assistindo, o nome é difícil. Olha, mas conseguimos falar. Itambacuri, Minas Gerais, grande abraço ao amigo. Aí desde o começo do canal, chegando juntos, sempre assistindo, comentando. Muito obrigado, grande abraço. Nosso amigo Jerson de Santandré. Carma Bonfim, eita Jerson. Grande abraço, um salve amigo. Quem mais? Nosso amigo Messias Santos, lá de São José da Tapena, Alagoas, aqui, Caquinho. E nosso amigo Fábio, de Pacabal, no Bahiaão. E pra você, que não recebeu o salve dessa vez, saiu o vídeo, viu? Sininho lá, clica logo. Tá assim, eu quero o meu salve. Cidade, Estado. Lembre-se de ativar o sininho, botar lá todas as notificações. E na hora que eu lançar o vídeo, já aparece no seu celular ali, ó. Tum! Carma, chegou! Carma, chegou! Vai lá, pede o salve. E o salve, isso é garantido. Grande abraço. Valeu!